Não adianta me me abandonar Entre mistérios sempre há de brindar Pessoas até muito mais vão me amar Até muito mais difíceis que eu não sei Que eu que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais Até fiquei tanto exotérico assim Se eu sou algo invencível Não adianta me amar